Em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apesar da lei Maria da Penha e da lei do feminicídio criadas em 2015, o Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking mundial de feminicídio. Para falar sobre esse crime, eu converso com Bianca Alves, advogada criminalista, e Silvia Ramos, cientista social e coordenadora da rede de observatórios da segurança. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em falar sobre um tema super delicado. Na verdade, não é um tema, é um crime, que infelizmente faz parte da nossa realidade. Feminicídio. Eu gostaria de que vocês, primeiramente, quem quiser falar primeiro, esclarecer. Qual a diferença do feminicídio de um crime comum? Por que que isso foi estabelecido? Bianca, advogada criminalista, e Silvia Ramos, cientista, né? Eu gostaria que primeiro explicassem qual a diferença, por que que isso foi diferenciado, feminicídio, de um crime comum? O feminicídio, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a TV Alérgica por essa oportunidade, a Silvia Ramos que está aqui com a gente. Muito obrigada. O feminicídio, diferente do homicídio, o feminicídio é praticado em razão do gênero feminino, né? E isso, com um aumento muito grande do número de homicídios contra mulheres em razão do gênero, o Brasil teve que adotar algumas medidas, e essa foi uma delas, né? A Lei 13.104, de 2015, demorou ainda para ser criada essa lei, essa lei já deveria ter sido criada em tempo, ela estabeleceu esse homicídio em razão do gênero feminino, né? Foi incluído no Código Penal o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, né? E é um assassinato de mulher em razão do gênero. O feminicídio é o fim daquela violência, na verdade, né? Aquela violência praticada diariamente contra as mulheres. Lógico, ele tem vários tipos, existem vários tipos de feminicídio, mas a gente fala no âmbito da violência doméstica, por exemplo, é o fim da violência. Assim, é o ponto mais alto da violência contra a mulher, é o feminicídio. Realmente, é a consequência mais grave, é o feminicídio, tá? Silvia, e a senhora, enquanto pesquisadora, né, cientista, de que forma esse crime, ele influencia em toda a história da nossa sociedade, né? Porque, como a Bianca bem falou, é um crime estabelecido pelo simples fato, não simples, complexo, de ser mulher, de que forma isso está enraizado na nossa sociedade, tem a ver com a sociedade patriarcal, tem a ver com machismo, nas suas pesquisas. O que a senhora poderia falar? Muito bem, Marieta, essa pergunta é muito boa. O que acontece é o seguinte, falando sobre o feminicídio em si, ou seja, o ato, o gesto, a consequência de uma mulher ter sido assassinada por alguém que a matou pelo fato de que ela era mulher. Ou era a mulher desse homem, ou uma ex-companheira, ou então uma filha que nos está obedecendo, uma irmã, né, essa condição de ser mulher que alguns homens ainda consideram subalternas, que precisam atender ao que eles querem mandar, né? O feminicídio é esse gesto extremo. Na verdade, quando nós vamos estudar esse tipo de dinâmica, é uma dinâmica muito específica. Por que alguém mata alguém? Por inúmeras razões, geralmente por fins lucrativos. Quando o homicídio está ligado a roubos, a tráfico de drogas, a armas, a quadrilhas, a facções, mas em alguns casos o feminicídio está ligado a relações íntimas, de posse, de possessão, e em muitos desses casos, quase todos, é uma violência de um homem contra uma mulher. Aí a gente vê, a gente de repente está andando assim e vê uma notícia de um feminicídio. Um homem matou a sua ex-companheira porque ele não aceitava que ela tivesse outro. Então, ele foi lá, ele já tinha a medida protetiva, ele não podia se aproximar dela, mas se aproximou dela e finalmente a matou. O que a gente compreende, né, Bianca, é que a gente sabe hoje, é que o feminicídio é a ponta do iceberg. Onde tem um feminicídio, onde tem um feminicídio, você tem ali embaixo um mar de outras situações de violência contra a mulher. Situações de violência física, espancamentos, situações de violência psicológica, ameaça. Às vezes, um homem não mata a mulher. Ele fala assim, vai sair com essa saia? Ele só olha para a gaveta onde está a arma. E assim ele submete essa mulher, né, Marilu? Fala. Eu gostaria... É uma coisa que a gente escuta muito. Mas por que que ela se colocou? Por que que já não denunciou? Porque, como vocês bem falaram, o feminicídio é o fim de uma série de violências, de agressões, sejam físicas, sejam psicológicas. E chegou ao fim a morte, um crime. E muitas vezes as mulheres, as vítimas, elas são questionadas. Por que não? Por que se submeteu? Por que continuou? Por que perdoou? Será que isso não está ligado ao cultural e ao social? Será que nós temos políticas públicas e possibilidades de dar todo esse suporte para a mulher vítima antes de, infelizmente, chegar ao crime, ao feminicídio? Eu acho que, assim, essas violências, a gente não tem ainda um suporte tão grande, a gente não tem políticas públicas tão eficazes, né? Por relação à violência, infelizmente. Mas a informação pode realmente salvar muitas vidas, né? Você se perceber num relacionamento abusivo é complicado porque envolve medo, envolve vergonha, envolve julgamento das outras pessoas, como você mesmo falou. A mulher, a mulher, a gente desde lá, né? A mulher é muitas vezes criada para ter essa relação, esse relacionamento, esse casamento para o resto da vida. Então, ela sair, ela admitir que esse casamento está falido, que essa relação não está boa é muito difícil. Existe muito preconceito quanto à violência doméstica ainda, né? Então, essas mulheres têm que enfrentar várias barreiras. Barreira de conversar com pessoas próximas, barreira de procurar uma rede de ajuda, barreira de ir numa delegacia e, de repente, não ser tratada adequadamente. Às vezes, né, Bianca? Barreira financeira. A mulher, de repente, tem filhos, né? Vai fazer como? De repente, sair assim de casa, com a mão na frente e outra atrás? Então, também tem esse aspecto, além de todos esses que você está definindo tão bem. Isso, eu acho que a gente vê principalmente essa barreira financeira, assim, nos divórcios, as mulheres sempre saem com muita perda financeira, né? Então, a gente percebe a violência patrimonial, principalmente, que é estabelecida lá na Lei Maria da Penha. Isso não quer dizer que seja sempre assim, né? A gente teve um caso aqui no Rio de Janeiro de uma juíza que foi morta, então, que é um caso público, por isso a gente pode falar, e que ela não tinha essa questão financeira, por exemplo, né? A gente não pode rotular a violência e nem o feminicídio. Eu acho que existem vários casos que comprovam isso. Ele independe de raça, independe de cor, independe de classe social. Mas, infelizmente, a Silvia pode falar um pouco melhor, mas essa questão do recorte de raça e de classe social ainda existe, porque mulheres pobres, mulheres negras ainda sofrem mais com a violência doméstica, e a gente tem esse cenário muito devastador, né? Porque as políticas públicas não chegam até elas, assim, né? É uma dificuldade muito grande delas denunciar e de ter acesso a essas políticas, né, Silvia? Falando de políticas públicas, existem, sim, como vocês bem falaram, políticas públicas, mas vocês acham que falta, muitas vezes, o conhecimento da população acerca de como denunciar? Infelizmente, ficou muito falado aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Mas, sim, se você perceber qualquer tipo de sinal de violência, você pode denunciar. Mas será que a população tem esse conhecimento? Então, Marieta, você sabe que nós acabamos de lançar agora a rede de observatórios da segurança, ou nós acabamos de lançar um documento agora, no 8 de março, chamado Elas Vivem, dados da violência contra mulheres. A principal homenageada é a Elza Soares. E a Elza, porque a Elza é um exemplo de uma mulher que sofreu violência doméstica depois de uma luta muito grande, conseguiu superar, e ela própria se tornou um exemplo de força, porque não é fácil sair de uma relação de violência, que inclui também amor, às vezes, paixão, tesão, filhos, perspectiva de futuro, sensação de fracasso, a ideia da preservação do casamento, tudo isso que a Bianca falou, não é? A Elza foi esse exemplo. E ela tinha uma música chamada Eu Não Vou Sucumbir. E no final desse boletim nosso, que tem um monte de dados e gráficos, a gente tem um capítulo chamado Nenhuma Mulher Está Sozinha. Hoje existe uma rede de proteção, ainda muito incompleta, ainda muito frágil, mas existe uma rede de proteção, tanto de programas estaduais, quanto de programas de outras organizações, não governamentais, muitas delas geridas por mulheres que também já passaram por isso, em vários estados, e o Rio de Janeiro não é uma exceção. E existem, inclusive, esses locais da Baixada, em vários locais da Baixada e do interior. Então, é isso que você está falando. Não é fácil, mas, às vezes, uma mulher não vai conseguir sair dessa relação se não for com ajuda e ajuda de outras mulheres que já passaram por isso e entendem o que é esse ciclo da violência. Começa a ver tensão, depois passa para a agressão, violência física, depois da violência física a mulher sai, aí depois tem o pedido de perdão, a volta, vamos tentar de novo. Então, existe esse ciclo já conhecido e, frequentemente, uma mulher só consegue sair com a ajuda de outras. Bianca, pegando esse último gancho da Silvia, uma mulher só consegue sair, talvez, desse relacionamento completamente tóxico, com a ajuda de outra. Temos essa empatia? Essas mulheres se colocam umas nos lugares da outra ou não? Ou ainda existe aquele julgamento? Ah, mas se ela continua nessa situação, o que será que ela fez? Existe a simpatia? A minha pergunta é porque esse assunto, esse crime, infelizmente, é muito comentado. Mas, ainda, os índices são altíssimos e não param de crescer, e, principalmente, durante a pandemia. Existe essa rede de apoio na prática, diferente da teoria? A gente chama de rede de apoio primária, né, Silvia? Aquela rede que são as primeiras pessoas que têm contato com a vítima de violência. Por isso que é tão importante informar as pessoas. Sobre os telefones aqui, eu não queria deixar de dizer, o telefone, caso você esteja vendo uma violência, ligar para 190. Se você precisa de informações, ligue para 180. E as delegacias, muitas delegacias já estão fazendo boletim online também. Existe também um aplicativo chamado aplicativo Maria da Penha Virtual, que agora já está colocado em todo o estado do Rio. Você entra, você pode anexar provas, colocar pedido de medida protetiva, e essa medida protetiva tem que sair em 48 horas. Eu só estou falando isso para não esquecer, porque é importantíssimo, porque a gente fica falando de violência, mas a divulgação, eu acredito que a informação é a principal arma no combate à violência doméstica e ao feminicídio, assim, é a principal arma. Então, eu acredito muito na mudança de comportamento. De um tempo para cá, eu vejo que as mulheres estão mais atentas aos seus direitos, né? Eu tenho um canal informativo chamado Justiça Delas no Instagram, e eu venho recebendo muitas mulheres atentas a essa questão de gênero já, e principalmente, tem que existir uma mudança na sociedade, essa mudança não tem que vir só das mulheres, mas também dos homens, que tem que se aliar às mulheres no combate à violência, tem que estar atentos e ter informação sobre o que configura a violência doméstica, né? A gente não está sozinha na sociedade. Mas, infelizmente, ainda, algumas mulheres tendem a criticar outras mulheres por estarem nesse relacionamento abusivo. Isso é muito ruim, porque se a sua colega de trabalho, ou alguém que está perto de você, desmotiva a fazer denúncia, essa é a primeira pessoa que ela está perguntando ou pedindo opinião, e se ela te desmotiva, ela acaba por adiar a fazer essa denúncia, ou acaba deixando para lá. Então, se você tem contato com alguma pessoa que, de repente, mudou de comportamento, começou a usar roupas fechadas, era uma pessoa que tinha um comportamento diferente, mais alegre, chega perto, pergunta o que está acontecendo. Muitas vezes, não é situação de violência, mas pode ser uma situação de violência doméstica, pode ser uma situação de agressão dentro de casa. É importante esse acolhimento e o não-judamento das mulheres, nem dos homens, né? Você, como chefe, também, ter esse comportamento proativo de ajudar essa mulher em situação de violência. Bianca e Silvia, a gente vai para o intervalo rapidinho, e você não sai daí, porque eu sei que essa troca é super importante. A Bianca bem estava falando, como a Silvia também, informação nunca é demais. O Toda Mulher volta já, já. Não sai daí. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.